Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre um tema meio polêmico o tema é pedindo Uber para terceiros vamos falar então primeiro o que é o terceiro nesse caso você tem lá sua conta, seu cadastro no Uber e você pede o Uber para outra pessoa uma coisa é você pedir o Uber lá para sua mãe, para sua avó para o seu irmão, para o seu namorado, para o seu esposo para sua esposa, para uma pessoa ali que seja da sua família que seja perto de você, às vezes um colega de trabalho, algo assim eu estou falando o perigo que é você pedir o Uber para o terceiro um estranho que te aborda na rua, alguém que você não conhece e fala, ô cara, meu celular acabou a bateria aqui tem como você pedir o Uber para mim, eu vou pagar no dinheiro, não sei o que ou, ah, eu estava ali e tal, meu aplicativo não está abrindo, não sei o que pede um Uber para mim aí e tal, algum miguezinho desses aí o que que vai acontecer? você, na boa fé, vai pedir um Uber para essa pessoa no dinheiro o que que pode acontecer? essa pessoa pode estar indo fazer um assalto, essa pessoa pode estar indo comprar drogas essa pessoa está podendo ir fazer qualquer coisa ilícita e está usando o seu cadastro, essa pessoa pode ir, chegar lá, não pagar e o seu cadastro de passageiro vai ser bloqueado, não o da pessoa então, nunca peça um Uber para terceiros para você não se incomodar e para a segurança de nós motoristas por quê? a gente mal sabe o seu nome e a sua nota você ainda vai colocar uma pessoa completamente estranha dentro do carro? eu particularmente odeio pegar pessoas que vieram de terceiros às vezes a pessoa nem está lá no lugar certo, está no lugar errado aí você liga e fala, não, é para o meu amigo, não sei o que daqui a pouco ele aparece aí cara, na maioria das vezes que o Uber é para terceiro eu chego lá, eu ligo para a pessoa, eu não consigo encontrar a pessoa e eu acabo cancelando e vou embora cara, não é nem para você que você está solicitando o serviço é para um terceiro às vezes ainda, se é uma pessoa que está ali dentro da tua casa com você e você está junto ali, tudo bem, eu consigo achar vocês mas às vezes você está aqui, teu amigo está lá do outro lado da cidade você pede para ele, nem você sabe onde ele está não sabe que roupa ele está vestindo, não sabe nada como é que eu vou adivinhar quem é teu amigo, cara? então assim, pedir Uber para terceiro é complicado, é arriscado vocês podem acabar tendo a conta de passageiro de vocês banida e vocês que precisariam, que querem usar o serviço de uma boa maneira perderem o direito de usar essa plataforma por causa de uma outra pessoa então, minha dica é nunca peça um Uber para terceiros beleza, pesada? é isso aí tudo de bom para vocês galera que quer ser motorista Uber quer ser entregador Uber Eats, primeiro link galera que quer ser motorista 99 Pop o link mais embaixo você aí que tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão deixa aí teu comentário e tamo aí, pesada tudo de bom para vocês